Dêner Luiz, falar de Deus, falar de Deus, fala no ouvido, no coração, ou por sentimento, ou por uma brisa, como acontece quando não ouvimos Deus falar? Mesmo orando, buscando, pedindo bastante, pode ser uma pessoa não salva? Olha só, gente, eu vou, eu falei que eu vou fazer perguntas e respostas aqui hoje, né? Ai, essa câmera dura. Então, o que que acontece? Nós vamos falar de modos e costumes, mas eu vou responder nos irmãos, tudo bem assim para os irmãos que estão aí na live? Fica bom assim? Brigida César enviou um superchat de 20 reais, Deus abençoe minha irmã. Eu já vou responder a pergunta da irmã. Graças e paz, irmão, que Deus continue abençoando esse trabalho lindo que você tem feito na internet. Eu e meu esposo estamos aprendendo muito, gratidão. Gratidão, Brigida. Obrigado pelo seu feedback, obrigado pela sua colaboração com esse canal. Fico muito agradecido. Deus abençoe de todo o coração. O Dêner falou o seguinte. Fala no ouvido, no coração, o falar de Deus, né? Fala no ouvido, no coração, ou por sentimento, ou por uma brisa. Como que acontece? E quando não ouvimos Deus falar, mesmo orando, buscando, pedindo bastante, pode ser uma pessoa não salva? É uma pergunta bastante relevante. Embora nós vamos falar aqui de modos e costumes, mas eu acredito que faz parte de nós responder isso daqui, né? Depois deixa aí no comentário pra mim o que vocês acham. Eu vou... Porque eu acredito assim que isso também faz parte de dúvidas, né? Então, primeira coisa. Olha só. Se você conhece uma pessoa, um outro exemplo. Preste atenção nessa pergunta do nosso irmão. Como ouvir a voz de Deus? Eu vou ser bem sucinto aqui pra nós conseguir desenrolar bastante perguntas. Você que chegou aí, não esquece de dar o seu joinha aí pra que isso daqui vai compartilhando com mais pessoas, ok? Mas olha só. Se você é pai, ou se você não é pai, você tem que ser filho, né? Nem que for criado por algum pai adotivo, alguma mãe. Mas quando nós temos filhos, eu tenho dois filhos. Os meus filhos, eu tenho uma filha de 17 e um filho de 7. Então, quando o Pedrinho, ele chora, pra você ter noção. E quando ele chora, eu de longe, eu já sei se é um choro de manha, se é um choro por nada. E se é um choro sério, eu já sei também. De longe, ouvir, se ele estiver no meio, se eu estou em uma festa, né? Como na comunidade, na igreja lá. E a gente tá lá. E eu ouço ele no meio de um monte de gente, às vezes louvando, às vezes orando. E eu ouço a voz dele, eu conheço de longe. Por que eu conheço a voz dele de longe? Essa é a melhor maneira que eu consigo te explicar. Sem aprofundar muito na Bíblia, mas assim, um exemplo pra você. Porque eu convivo com ele. Porque eu acordo com ele. Porque eu durmo com ele. Porque eu vivo com ele. Entende? Então, eu ouço a voz dele, eu já sei. Então, pra nós conseguir ouvir a voz de Deus, nós precisamos também ser íntimo de Deus, estar ligado com ele. De dia, de noite, de madrugada. E quando Deus fala assim, como que é o nome? Denner. Denner, vira à direita. Até a última pregação na comunidade foi sobre isso. Denner, vira à direita. Você tá de carro ali, ou de bicicleta, ou de moto, ou de pé. E você tem que seguir reto. E você sente, sabe? Vire à direita. E muitas vezes você fala, ah, não tem nada a ver. Aí, ó, fui reto e não aconteceu nada. Mas, às vezes, o Espírito Santo só está desenvolvendo com você uma comunhão. Ao ponto que, quando você vai desenvolvendo isso, Deus passa lá na esquina. Antes, ele falava com você, ele replicava, ele mandava visão, ele mandava profeta. Ele vai desenvolvendo com você uma comunhão, que ele passa lá na esquina, ele olha pra você e você diz, pode deixar, eu já entendi. Tá tudo certo. Então, é isso que você vai desenvolvendo. Agora, como que Deus fala? Por voz, por sentimento. Deus não cria uma receita. Ele fala de muitas e muitas maneiras. Entende? De muitas formas. A única coisa é que nós devemos desenvolver uma sensibilidade ao ouvir Deus falar. Por que eu tô demorando um pouco pra responder isso daqui? Porque é importantíssimo. Como que você consegue ouvir com maior clareza? em silêncio, em comunhão, ok? E quando você, quanto mais você vai pra palavra, quanto mais você busca conhecer a Deus, muitas vezes eu tô aqui nessa mesa aqui, e eu estou aqui estudando. Deus tem me dado a graça de poder estudar. Várias horas por dia. Graças a Deus. O meu sonho. E muitas vezes eu tô aqui, Deus não me fala nada. Deus não me fala, eu não vejo um anjo, mas eu sinto uma essência tão profunda me tomando e um desejo tão grande de estar perto de Cristo que você começa a chorar na hora. Você começa... O corpo não resiste. Entende? Então, mas isso não é que eu sou melhor ou pior do que ninguém. É que nós vamos caminhando e conhecendo. Ok? Então, depois, dando tempo, eu volto a explicar sobre isso daqui. Tá? Mas, existe um grande problema. Eu vou explicando. Se der tempo, eu vou voltar nessa pergunta aqui. Mas, o que que acontece? Existe um problema muito grande em pessoas que ficam sempre dizendo, Deus me falou, Deus me contou. E existe um problema muito grande. Muito grande. Eu não quero... É incumpridar. Sei lá. Deixar o negócio longo. Mas, se não tiver... Como que você ouve se é Deus? Aquilo tem que estar ligado com os preceitos e as primícias de Deus, ok? Se estiver fora da palavra, fica ligeiro. Porque, às vezes, tem pessoas ouvindo entidades, ouvindo demônios, ouvindo ataques espirituais e acreditando que é Deus. Tem muita gente que mata pessoas achando que é Deus. Tem muitas pessoas que fazem um regaço achando que é Deus. Entenda isso. É como o caso da irmã que Deus mandou ela se santificar e ela se santificava sete dias por semana e ela fazia lá um monte de coisa, mas ela se cobria de cinza porque Deus mandou se santificar. O marido não aguentou e foi embora. Então, temos que estar atento a isso, ok? Atento à voz de Deus e ver... Depois, dando tempo no final, eu vou explicar um pouco disso porque tem muitas questões que são entidades. E eu quero que você que está nesse canal, isso daqui não são todos que vão entender, mas eu quero que você que está nesse canal, muitas coisas que eu não falo abertamente, ok? E muitas coisas que a gente posta no canal, você precisa ter uma expertise para você se ligar nisso. Entende? Muitas coisas a gente vai falar indiretamente, a gente vai... É como se colocasse um quadro para você, para que você entenda. Mas tem coisa que é só a Espírito Santo que vai revelar para você. Tem coisa que é para você olhar e falar, Poxa vida, como que eu não via isso antes? Como que tem coisa que você precisa estar atento aqui? Vamos lá? Perdoa a demora. Vamos lá. Rapaz e Deus, irmão, sei que vou perguntar e não tem nada a ver com o assunto de hoje, mas o que é tomar santa ceia indignamente? Isso daqui é um assunto taço, um assunto muito, muito sério. Quantos minutos tem de live? 17? Eu vou responder isso daqui. Eu vou responder isso daqui. A Joyce chegou por ali. Tempo que eu não te vejo aí, irmã Joyce. A Nubia já cumprimentei, disse que já deixou o like, o Endel. Vamos lá. É... Para desmistificar esse trem aí da ceia, eu não vou aprofundar, mas eu vou pegar aqui para você para você que você possa entender. A ceia... Você vai entender aqui rapidamente, eu não vou aprofundar, mas você... Acredito que você vai conseguir compreender isso daqui rápido. 1 Coríntios, acho que está em 11, 17 para frente. Instrução, a celebração da ceia. Preste atenção nisso daqui. Eu vou ler bem rápido, mas você vai entender isso daqui, talvez mude seu pensamento daqui para o resto da vida. Instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Preste atenção. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, ok? Não para melhor, e sim para pior, porque, antes de tudo, estou informado a ver... Antes de tudo, estou informado a ver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós. Então, olha sobre o que Paulo está tratando sobre a ceia, ok? Porque, antes de tudo, estou informado a ver divisões. Eu vou marcar só o divisões aqui para você. Ó, divisões. Preste atenção aqui no que o seu irmãozinho vai falar para você. Entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando pôs... Olha aqui, ó. Olha aqui de novo. Quando pôs vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, ok? Então, vai prestando atenção que ele está tratando sobre a desordem e sobre as facções, as panelinhas, ok? Não é ceia do Senhor que comeis, porque comer, diz, cada um toma antecipadamente a sua... Olha aqui. O que que Paulo está dizendo? Marquei para você de vermelho aqui. Eu vou marcar de azul para destacar do outro texto lá. Vou marcar de amarelo. Não marcou de amarelo não, colega? Marca aí, poxa vida. Olha só. Porque ao comer, cada um toma antecipadamente a sua... E eu vou continuar lendo para você. Preste atenção no que é tomar ceia indignamente. Preste atenção em o nome de Jesus para você entender isso que é sério. Ó, antecipadamente a sua própria ceia. O que que o pessoal estava fazendo? Cada um chegava e tomava a sua ceia individualmente. Preste atenção. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Olha isso daqui. que tinha gente se embriagando na ceia. Preste atenção. Não tem desporventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Olha só. Então, preste atenção aqui para você nunca mais esquecer sobre a ceia. O que Paulo está falando é que tinha pessoas que chegavam e comiam muito e outros passavam fome e não tinham nada? O que Paulo está dizendo sobre pecado? Nós estamos lendo a Bíblia, gente. Não tem... Preste atenção. O que ele está falando sobre tomar a ceia indignamente e estar ligado com o pecado? Até agora ele está falando de desordem e de facções, de separações. Grupinho aqui, grupinho ali, ok? Por que eu recebi do Senhor que também vos entreguei? Isso aqui é muito importante. Porque muitas vezes Paulo diz o seguinte. isso não Deus que fala, mas eu vos falo. Isso aqui ele está dizendo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse. Essa letrinha vermelha clara aqui é o que Jesus disse. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Porque semelhantemente por semelhante por semelhante modo aqui eu quero que você preste atenção também. Depois de haver seado preste atenção. Isso daqui tem que fazer igual a Bíblia. Isso daqui é depois do depois do batismo é o rito mais importante que a Bíblia mostra. Depois de haver seado não é junto. Depois de haver seado tomou também o cálice dizendo. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então depois de ter seado comeu depois pegou o cálice e orou. Não é orar pelos dois juntos. Aqui a Bíblia está dizendo. Beleza? Não podemos levar assim. Ah, mas isso é é só. Não. O pão não pode ter fermento de forma alguma. É um pão achatado não é um pão grandão. É um pão achatadinho. Tá bom? Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beber em memória de mim. Porque todas as vezes que comer dizeste pão e beber dizeste cálice anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso Ah, olha aqui. Por isso que comer o pão ou beber o cálice indignamente será olha aqui réu do corpo do sangue do Senhor. Examine-se pois o homem a si mesmo e assim como o pão e beba este cálice. Pois quem come isso aqui que está grifado é porque é de um outro treinamento. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre muito há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Isso daqui está no treinamento sobre a disciplina e como que Deus disciplina os seus filhos. Só estou invertendo aqui só para você entender. Ó quando a pessoa toma a ceia erradamente a igreja o que acontece com a igreja? Eis a razão porque há entre muitos fracos doentes e não poucos que dormem porque aqueles que são filhos de Deus não morrem dormem. Então aqui está a consequência disso daí. Então para vocês para os irmãos entenderem aí entendam sobre a ceia que o nosso irmão perguntou aqui. Tomar a ceia indignamente irmão não tem nada a ver com o pecado ok? Eu vou acelerar nas respostas aqui eu já estou chegando aí mas preste atenção não tem nada a ver com o pecado examine o homem a si mesmo e pense poxa vida eu não mereço tomar eu sou só Deus na minha vida eu preciso tomar porque Jesus morreu por mim é isso que você tem que fazer agora tomar a ceia indignamente o que eles faziam quando você estuda um pouco mais isso profundo eles se juntavam uns era banquete não era a ceia que nós estamos acostumados a ver hoje a ceia era um banquete eles comiam bebiam e os ricos faziam uma panela e comiam do melhor e os outros pobres não tinha nem o que comer e é isso que talvez não eu acredito que ninguém te explicou isso porque como que Jesus vai estipular um negócio dizendo assim aquele que não tem pecado para tomar ceia porque o que come come o pão e bebe o cálice toma a ceia indignamente é para a sua própria condenação sabendo ele que todos nós estamos no pecado que todos nós cometemos pecado diariamente entendeu aí? então vamos lá agora eu vou falar sobre os usos e costume depois eu volto a falar sobre outros assuntos beleza? usos e costume Jorge Antônio graça e paz irmão podemos orar de bermuda ou calça? claro que pode claro que pode qual que é o problema de você orar de bermuda ou de calça? isso é uma questão de religiosidade entende? a religião ela sempre vai empregar em você que é muito mais importante você estar com o véu sobre a cabeça uma saia comprida do que você ter o coração puro perante a presença de Deus a religião ela vai falar para você que o homem não pode andar de bermuda mas ele pode dobrar a calça até para cima do joelho ele pode mentir ele pode fazer um monte de coisa que não tem problema entre aspas entende? então orar de joelho orar sentado orar tomando banho gente agora tem um momento que você tira específico beleza? específico para se entregar a Deus naquele momento então é bom se você assim sente de estar em um lugar ambiente sem barulho de celular desligado de joelhos e falando com Deus agora orar de qualquer forma em qualquer lugar qualquer forma ah mas então eu posso orar porque tem uns que são especiais eles vêm aqui e falam isso então eu posso orar embriagado? pode pode se você acha que embriagado não tem problema mas o importante mesmo que embriagado ore não deixe de orar jamais irmão Daniel às vezes me pego com sentimento de culpa por favor me explica melhor por favor me explica melhor irmão Rogério Gomes é a culpa você tem que se libertar dela a culpa é o maior cadeado que satanás tem para te acusar quando você entender que a graça é suficiente para te perdoar e que você eu nós somos pecadores e precisamos da graça de Jesus Cristo todo dia então aí você vai ver que na verdade quando você pecar você vai olhar para você e falar poxa vida eu preciso me consertar porque se eu não tomar cuidado eu sou muito pior do que isso entende é assim não acha assim ah mas eu não deveria ter feito isso não nós somos pior do que o que nós fazemos é Jesus Cristo que está em nós a cada dia se renovando por isso que nós conseguimos expressar um pouquinho de coisa boa porque o Espírito Santo está dentro de nós a culpa você libera ela faz uma oração fecha os seus olhos confessa arrepende e segue a vida e quando os pensamentos vier sobre você falando sobre que você é errado que você é culpado você fala sou sou e meu Deus sabe disso mesmo assim ele resolveu me amar e me perdoar irmão Jorge Antônio graças e paz tentei fazer um pix por esse celular que aparece na tela mas aparece no meu celular esse número tem que estar vinculado não irmão não tem pix em celular o pix do canal é esse daqui cadê o pix do canal o pix do canal é esse daqui que está aqui no canto você quer colaborar com o canal você pode deixar um super chat aqui ou fazer um pix aí para nos ajudar tá mas é esse pix aí deixa eu ler aqui amém irmão fez logo várias perguntas aqui barba é bíblico com certeza né Deus coloca a barba no homem não tem como né gente vamos lá você que não é inscrito no canal aí se inscreva você que está chegando agora se inscreva aí no canal e deixa o seu joinha aí tá bom para nós continuar respondendo aqui as perguntas de todos uso de bermuda a bermuda está mais ligada à decência né irmão tem alguns irmãos que eu de vez em quando eu dou uns toques neles sabe porque as vezes vem com aquele shortinho curto e eu acho que precisa ter pelo menos chama massa encefálica né precisa ter um pouquinho disso dentro da cabeça porque nós somos acostumados e eu só estou aqui falando para todos né pegando esse gancho somos acostumados ao legalismo isso pode isso não pode isso pode quando nós estamos ligados aos princípios uma irmã será que se ela coloca uma saia para baixo do joelho mas uma saia marcando todo o corpo dela deixando ela sensual mostrando a marca da calcinha será que ela não sabe no coração dela que isso vai atrair olhares e que os homens vão desejar o corpo dela será que não será quando um homem coloca uma calça agarradinha tipo aquela a vácuo sabe demarcando o seu corpo tal será que ele também não sabe que as irmãs podem olhar para ele ou vão olhar para ele vão desejar então isso é princípio ok então essa é a questão nós precisamos andar por princípio cara eu estou com um short aqui na minha casa eu vou dormir ok agora chegou um casal uma moça uma mulher uma irmã na sua casa o cidadão que está aí que está perguntando ou vários outros que estão perguntando tem aqui tem pudor nesses momentos sobre roupa vestimenta pergunte o seguinte sempre para você o que Jesus acharia ok então isso a gente vai porque é muitas coisas né camisa regata qual o problema da camisa regata agora o cidadão vai por um culto de camisa regata sabe num saia longa tudo bem a saia longa a calça o importante é o pudor o respeito e cada um saber se portar né é no culto vai para o culto não é na praia tá certo irmã Guida Guida Bonfim fez um superchat de 10 reais Deus abençoe minha irmã o superchat já sobe aqui para cima por isso que já tenho como responder eles tá há muito tempo a irmã diz o seguinte há muito tempo não consigo orar sou batizada há muitos anos mas é como se não sentisse que minha oração é ouvida e isso só foi solidificando eu preciso dar uma atenção especial para essa questão irmã há muito tempo não consigo orar é batizada mas como se não sentisse que a oração é ouvida isso está mais ligado a batalha espiritual e relacionamento com Deus irmã nós aqui só somos um canal de compartilhar de tentar ajudar mas pode ter certeza se você vir assistindo as lives que tem nesse canal é muito provável que antes de terminar de assistir as lives você vai sentir impactada impactada e o Espírito Santo ele vai movimentar o teu coração eu acredito muito nisso sabe porque Satanás ele vai colocando crenças tantas crenças que a sua oração o mundo vive assim precisando de uma Maria às vezes precisa de uma estátua da Maria para Ave Maria Mãe de Jesus alguma coisa assim nunca fui católico mas é rogar por nós pecadores e nós normalmente precisamos de uns para rogar por nós também é um cooperador um ancião um pastor um padre porque nós ainda não sentimos que o véu está rasgado e nós temos acesso com Deus eu falo para a irmã vamos falar de orar de joelho dobrado ou da forma que você preferir mas converse com o Espírito Santo e revele isso para ele converse com ele e diga o que eu estou te dizendo aqui Espírito Santo no nome de Jesus eu estou aqui eu quero ter uma conversa séria contigo irmão faz essa oração e depois volta aqui nesse canal nas próximas lives para falar se teve alguma mudança mas fale para ele Espírito Santo e eu eu amo Jesus eu vivo por ti só que é o seguinte eu acho que o senhor não me ouve eu acho que o senhor minha oração não chega no céu eu nem sei se Deus existe eu nem sei se o senhor existe isso é tudo uma loucura da minha cabeça mas eu quero te perguntar se o senhor existe faz alguma coisa para que eu possa entender que o senhor está ouvindo a minha oração me mostra alguma coisa faz eu sentir alguma coisa mas dá algum movimento faz alguma coisa para que eu possa saber que a minha oração está sendo ouvida por ti faz essa oração conversa com o Espírito Santo que eu tenho certeza que ele vai te mostrar ok porque Deus guida o Espírito Santo nós não temos que buscar ele lá fora o segredo é esse nós temos que ficar em silêncio e buscar ele aqui dentro ele está aqui falando conosco a todo tempo é só nós entrar aqui para dentro que nós conseguimos ouvir a voz dele ok ore entra para dentro de você você vai conseguir eu acredito que você vai conseguir se não conseguir no primeiro dia continua batendo na porta acredito que você vai se surpreender com Deus ok e as experiências vai te dando uma aproximação muito maior com ele você vai é viciante você falar com Deus depois tá bom depois se eu não conseguir responder a irmã fala aí se eu não conseguir responder a altura eu vou me esforçar mais um pouco para tentar de alguma outra forma responder tá bom Rezi Rezi nove fez um super chat de dez reais Deus abençoe eu não sei se é irmão se é irmã mas Deus abençoe grandemente sua pergunta veio aqui para cima falando em bermuda esses dias eu fui no mercado de bermuda na hora de passar no caixa mais vazio de passar no caixa mais vazio entrou bem atrás do ancião esse é a armada do diabo irmão esse aí é o cão que fez contigo saí de fininho e fui no outro caixa bem mais lotado mas ele não viu valeu a pena seu relato aqui ai Deus é o diabo que faz isso é o próprio cão que já faz isso que já é para te arrumar um problema vai fazer o que? se você está dentro da congregação e você coloca uma bermuda você tem que vigiar porque se te pegarem você vai ser taxado como desviado o irmão está na fraqueza o irmão é esse tipo de coisa né? o que tem a ver uma bermuda aliás o seu pedaço de canela esse gesto que eu fiz talvez ficou fora mas o pedacinho ali da canela sabe? talvez ele pode atrair alguma mulher pode mostrar que você está em pecado é umas loucuras da religião a religião faz isso deixa o povo cego usar bermuda tem um problema onde tem um problema com isso para nós falar de bermuda uns 200 anos antes de Cristo mais ou menos os homens usavam saia e não eram saias longas os homens usavam mini saia sabia? que os homens usavam mini saia? porque eles andavam a cavalo e então principalmente nas guerras você já viu em filme? é uma mini saia na frente ele tinha ali tipo um pedaço da sua vestimenta um pouco mais pesado então quando ele levantava a perna aquela parte continuava cobrindo ali como se diz a bíblia as suas vergonhas né? e ele andava de mini saia e não era errado então você está aqui e de repente o homem usa calça ok? mas você vai lá para o oriente o homem usa vestido o que é uma túnica? é um vestido então é essas coisas que nós precisamos exercer o pensamento nós temos essa necessidade de parar respirar entende? e pensar um pouco e falar cara peraí eu vou contar um caso aqui eu nem podia né? por causa do tempo aqui e tantas perguntas mas eu fiquei revoltado pensa num homem revoltado pensa eu fui em uma reunião eu vou abrir aqui só o que eu posso abrir não vou mas eu fui em uma reunião de ministério ok? e era com os auxiliares e aí levei tínhamos ali um grupo de 10 auxiliares e chegando lá os os anciões eles estavam ali na reunião falando o que podia o que não podia algumas coisas lendo alguns estatutos tudo bem uma moça mandou uma pergunta era reunião só de cooperador de jovem e de auxiliares quem está aí e for da congregação vai entender quem não for dá um tempo e que nós já voltamos para os outros assuntos e lá nessa reunião eu acho que já fazia uns 8 anos que eu estava no ministério e eu já estava assim um pouquinho enfadado com as coisas que eu ouvia lá que são absurdos mas respira fundo não sai da live aí não não estou criticando só estou trazendo clareza calma aí não saia não aí o que que acontece uma moça perguntou irmão pode usar calça ou não pode usar calça aí ela colocou embaixo e se for no trabalho eu posso já sair de casa para ir para o trabalho ou eu preciso vestir a saia e ir para o trabalho irmão isso me machucava demais mas de uma forma assim que aquilo me contorcia por dentro assim eu falava não gente não ele vai falar que pode ele não vai falar para a irmã ele não vai falar que que não pode usar porque a irmã vai sair de casa desde que tenha o pudor ele vai ensinar que se for uma calça aí ele falou não irmã a irmã pode ir de calça a irmã pode isso a irmã já vai trabalhar não tem problema a irmã ir de calça eu falei glória a Deus eu falei que bom beleza aí ok daqui a pouco levantou outro ancião outro 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 levantou lá a meia dúzia lá eles conversaram conversaram aí ele novamente o mesmo ancião é o regional aqui da minha cidade falou não não irmã não pode tem que ir de saia e veste calça na firma porque senão já vai acostumando e tem que ir de saia veste a calça lá não pode ir ah não pra mim não dá um negócio desse não não pensa comigo aí não me julgue eu como eu estou aqui eu só tô é respira ah sabe respira comigo assim e pensa comigo cara você tá decidindo uma coisa sem consultar a bíblia sem ter respaldo sem orar e também você tá decidindo aqui a vida de centenas de moças que enquanto você vai estar na sua casa elas vão sair cedo de saia no frio vão subir escada do ônibus porque você decidiu que elas não podem usar calça pra ir trabalhar como que você faz um serviço desse eu falei mas como assim como que resolve a vida dessa galera tudo aqui simplesmente em um machismo ali ah fala sério entende então isso pra mim é o cúmulo é o cúmulo não não pode então nós temos que ir se libertando ir nos libertando disso ok nós precisamos ir nos libertando desse dessa questão e nós devemos exercer o pensar se você quer ser livre se você quer ser liberto você precisa pensar só que o pensar vai te trazer alguns problemas fica tranquilo que hoje eu vou estender se precisar um pouco mais eu vou responder as perguntas aqui tá mas é preste atenção você ser livre é peso não é não é muito fácil você ser livre não tá certo preste atenção preste atenção que ser livre é é um é um fio de lâmina mas você com prudência você pode ser livre e estar em qualquer lugar ser livre ok de preceitos conceitos e preconceitos de homens que falam que eu os mãos vai começar a sair da live se eu falar essas coisas eu acho né mas que não pode usar calça mas um isquizinho pode vamos lá eu vou responder as perguntas aqui irmãos é Rezinov é o Milton marido da Brígida ô meu irmão é o marido da Brígida a Brígida é aquela que estava conosco na reunião do Zoom né eu acho que estava o casal lá lembrei Deus abençoe meu irmão Deus abençoe pela sua colaboração pelo seu superchat você que quer fazer pergunta precisa estar inscrito no canal ok e também se você quer nos ajudar fazendo um superchat você clica aí embaixo e colabora dois reais cinco reais dez reais o que você sentir no coração vai ajudar muito esse canal ok vou respondendo aqui enquanto vocês dá o like já passou mil e seiscentas pessoas aqui e eu acho que dá pra vocês clicar no joinha aí pra que isso possa ser compartilhado com mais pessoas ok às vezes quem às vezes quem está aqui assistindo né fala quem que é esse louco barbudo aí falando que não conhece eu conheço um pouquinho eu vivi trinta e sete anos dentro da congregação eu tenho trinta e oito vivi trinta e seis anos e meio fui um Zé um Zé né normal depois fui músico depois fui instrutor de música depois cooperador de jovens e parei por aí mas vivi a vida inteira lá dentro tá e não saí porque tiraram eu de lá eu saí porque eu não aguentava mais pra poder estudar melhor a palavra né eu já estudava e lá não podia Anúbia Barbosa irmão eu sempre falei com meu esposo se estamos livres em Cristo não temos que estar sobre preceitos de homem exatamente temos que respeitar a liderança temos que respeitar os líderes claro que temos que nós devemos honra claro mas não devemos deixar de pensar devemos continuar exercendo a arte do pensamento nós devemos né ler bons livros ler a Bíblia e também outros livros eu leio muito acerca da Bíblia então vários livros linkado a Bíblia mas também ouço muito audiobook então você precisa disso você precisa expandir pra que você possa ter o domínio sobre a sua vida e deixe de ser dominado sabe irmão Vera Lúcia tá por aí vamos lá responde a Juliana Pimenta eu vou chegar eu vou responder calma aí Cristiano Silva rapaz de Deus irmão sei que não é o tema da live mas gostaria de saber como dá o dízimo não estando em igreja Deus abençoe aí é complicado hein o dízimo você tem duas questões o dízimo você precisa entregar é e depois eu explico sobre isso mas duas coisas onde você vai depositar a sua obediência a sua oferta sua colaboração sua coleta o que você quiser chamar mas é primeira coisa primeiro é onde você se alimenta espiritual é lá que você tem a obrigação de fazer isso é onde você se alimenta espiritual não esqueça isso e não erre isso por favor onde você se alimenta espiritual segundo onde você toma ceia é esses dois pontos você precisa lembrar agora se você não está tomando ceia tem que tomar e se você não está tomando você precisa se orientar e tomar em algum lugar você vai estar se alimentando espiritual você precisa ter é um sacerdote espiritual tá eu não vou entrar nisso senão vai dar uma confusão danada e não dá tempo de eu explicar isso para os irmãos neide neide após de Deus amém amém deixa eu responder o povo que tem um povo brabo virado uma onça aqui Inês Oliveira Graça e Paz a Luciene minha maninha que está lá a Núbia a Mônica Graça e Paz Mônica tudo bem Letícia Toledo está sempre aqui com a gente a Letícia seja bem vinda Letícia Edgar Graça e Paz Edgar irmão estou deixando a CCB depois de uma vida inteira meus pais não estão felizes com isso Edgar quantos anos Edgar responde aí para mim embaixo antes de antes de que eu fale alguma coisa preciso saber quantos anos você tem para poder comentar sobre isso Maria Ferreira Graça e Paz Luciene fez um super chat Deus abençoe Cláudia Beraldo Cláudia Beraldo está aí gente pense ela é esposa do Guilherme ela está com a gente lá na comunidade trabalha ajuda faz de tudo Deus abençoe Cláudia igual a Aline que está aí também né esse povo aí graças a Deus temos trabalhado ombro a ombro Cláudio esposo Guilherme uma pergunta bacana a mulher deve obrigatoriamente orar com o véu o que vocês acham gente vocês acham que a mulher deve orar com o véu com a cabeça coberta com o véu vou falar aqui para os irmãos primeira coisa que não é obrigado segundo tem várias e várias questões em Coríntios falando sobre isso então sistema cultural o culto que tinha na cidade sobre isso Paulo não escreveu a carta a mais nenhuma outra cidade né mas uma nenhuma outra província ou país dizendo sobre isso que ele repetia às vezes em cartas o mesmo assunto então ficou somente para Coríntios mesmo que a carta rodava depois né mas então temos que entender um pouco o sistema cultural mas que ele diz irmão mas ele fala que é mandamento ok para aquele lugar é mandamento mas entenda o contexto de dois mil anos atrás e vamos compreender uma coisa ok não se esqueça vamos compreender uma coisa gente você não pode fazer do véu uma idolatria não pode fazer do véu uma idolatria pessoas que falam assim irmão eu já fiz eu já vi muito milagre através do véu é muito complicado isso e é uma saia justa isso daí é algo complicado porque é só através de Jesus ok aconteceu já milagre através da sombra através do lenço mas temos que tomar muito cuidado porque satanás ele não se mostra satanás ele se mostra maioria das vezes como Deus como anjo de luz para que possa enganar então temos que tomar cuidado só posso orar de joelho só posso orar com a cabeça coberta isso é loucura isso não procede não é bíblico não faz o mínimo sentido não faz o mínimo sentido ok mas como aqui hoje é um assunto bastante extenso não dá tempo de aprofundar nisso mas a mulher deve obrigatoriamente orar com o véu não de forma alguma e nem deixar de cortar os cabelos de forma alguma de forma alguma a minha opinião a mulher tem que ser bonita linda e elegante se cuidar bem ser feliz porque preste atenção aqui nós temos quase 280 pessoas nessa live você aí que é mulher que é irmã preste atenção toda mulher se ela não tiver em depressão se ela não tiver um pós-parto algum problema ou síndrome toda mulher é normal ela querer se sentir bonita não vulgar mas bonita ok elegante bela cuide de você porque a religião quer que você esteja cada dia mais horrível mais desprovida de beleza mais relaxada mais sentindo-se a prova em pessoa porque assim a religião vai olhar pra você e vai olhar as pontas dos cabelos tudo quebrado vai falar nossa mas ser mãe muito crente cuidado você está deixando de viver a única vida que você tem em prol de um conhecimento que você nunca buscou se você buscar um conhecimento se você entender e falar não é isso que Deus quer de mim arranca até a cabeça pode cortar que se é Deus que quer agora o que você muitas vezes vive não é o que Deus escolheu mas é o que loucura de homens que colocaram preceitos humanos totalmente fora de contexto uma loucura danada então preste atenção ok preste atenção nisso que eu estou te falando seja bonita cara coisa boa né um esposo bem cuidado uma esposa bem cuidada pelo amor de Deus pelo amor de Deus um povo aí que meu Deus do céu meu Deus do céu as irmãs quanto mais feia quanto mais melhor é já viram isso daí quanto mais né quanto mais não irmão Ednei Teodoro Deus abençoe pelo seu super chat de vinte reais se o irmão mandou pergunta ela não veio junto com seu super chat tá ela não veio aí eu não tenho como ver a pergunta assim em destaque se tiver alguma pergunta irmão faz aí que a gente já responde tá bom vamos lá a irmã Ana Carolina disse eu tenho muitas dúvidas sobre mas eu não sei sobre o que que é Tânia Santos saudações a Tânia tá sempre por aí também João David Bueno paz de Deus irmão amém muito bom se é obrigatório orar com o véu tá vendo as vezes coisas que a gente passa até meio meio batido né e são várias pessoas tem essa dúvida não tem como não tem como é mesma coisa que falar que só homem pode pregar que só homem que pode fazer isso é interessante se você parar e pensar e refletir você vai ver que o Espírito Santo não é o mesmo agora você fala assim não Daniel prega por ele ele prega então aí tem que ser o homem mas se é o Espírito Santo qual é a diferença de ser o homem ou a mulher que prega pensa nisso se você ora a Deus por Jesus Cristo a oração tem três né Deus Pai Deus Jesus e Deus Espírito Santo o Espírito Santo está dentro de você através do nome de Jesus você fala com Deus o Espírito Santo você acha que o Espírito Santo ele vai se limitar a você ter que estar com a cabeça coberta com o véu ô gente qual é a diferença com amor eu vou vou perguntar olha estamos com 291 pessoas aqui compartilha aí deixa o seu like aí que aí o YouTube manda pra mais pessoas nós batemos 300 pessoas em nome de Jesus vai ser uma benção gente presta atenção qual é a diferença de você ter o véu eu não posso orar sem o véu presta atenção só pense se eu tiver errado coloque no comentário eu aceito eu estou proseando com você se eu estiver errado coloca no comentário mas qual é a diferença de olhar pra uma imagem e olhar pra essa imagem ok como se fosse aqui uma santa da Aparecida ou de santo qualquer outro santo com todo respeito eu estou falando qualquer outro assim que eu não conheço o nome beleza qual que é a diferença de eu falar Maria Mãe de Deus e eu falar eu só posso orar se eu tiver com a cabeça coberta com o véu das duas formas eu estou usando um subterfúgio uma algo místico pra me alcançar falar com Jesus entende não pode haver isso de forma alguma mas eu me acostumei tanto orar com a cabeça coberta com o véu guarde seu véu oro com ele mas mas entenda você pode eu vi minha esposa a vida inteira ela ia dormir e as vezes de pijama né pijama e ela ia orar eu não sei se tiver irmão aí me responde mas eu acho que vocês já passaram por isso ela enrolava uma toalha assim colocava o véu essa imagem é muito clara a vida inteira ela enrolava uma toalha e colocava o véu pra poder orar não precisa não precisa se você se sente bem orando com o véu continue orando com o véu mas não pode falar que sem o véu você não pode orar beleza vamos lá hoje eu quero responder trocentas perguntas aqui bom José Luiz enviou um super chat pra nós José Lucas mas não veio pergunta tá seria interessante se atentarmos ao assunto que o Mão Daniel colocou como top pra não sair fora do que está sendo falado legal vamos lá Mão Daniel Ferro essa anjolatria que é pregada na CCB pode me trazer prejuízo no mundo espiritual e no geral esta anjolatria é anjo angelolatria né mas tá bom é essa questão de anjo fazendo anjo curando anjo libertando o anjo da unção o anjo da oração isso é muito nítido por quê primeiro nós entendemos que os anjos estão pra servir aqueles que vão herdar o reino então em volta de nós sempre está cheio 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 de anjo trabalhando e isso é nítido esse trabalhar dos anjos mas eles só fazem por intermédio do nome de Jesus e é Jesus sempre quem faz tudo é Jesus ok então se você vai falar em nome de Jesus que os anjos façam isso ou façam aquilo ou eu vejo um anjo aqui e tal mas sempre é pelo nome de Jesus e se for essa adoração a anjo esse ênfase a anjo claro que é um perigo enorme de ser uma idolatria ok as irmãs todas as irmãs as irmãs tudo aqui dizendo que também enrolava a toalha tá vendo vamos lá vamos lá Edgar sou músico oficializado da CCB decidi deixar essa denominação os músicos assim como todos que não são do ministério são considerados frequentadores então é com certeza sou músico oficializado da CCB e decidi deixar essa denominação nossa já faz uma hora que a gente tá aqui assim como todos que não são do ministério são considerados frequentadores quem está na congregação e pensa em sair olha só preste atenção não saia da congregação por você pensar assim eu não sou considerado nada lá dentro eu não sou considerado ninguém isso é o pior motivo pra você sair de qualquer lugar não sei se é esse o caso do irmão mas preste atenção eu penso que você deve sair de dentro de uma instituição quando aquilo já não faz mais parte do seu propósito se você é um pregador e você lá prega a verdade e você tá servindo pra instruir um povo e você sente você busca e Deus fala que é pra você estar lá se você estiver fazendo o que eu estou fazendo você está errado e vai se lascar com Deus entende? então você precisa analisar a sua vida se é isso que Deus quer pra você agora eu a inconformidade estava no meu coração eu já não suportava não tem como ser de Deus algo que pra mim estava enfadonho que pra mim não fazia o mínimo sentido eu estar ali não fazia eu não aceitava não gostava não queria compactuar com aquelas coisas então ok? só que eu saí pra desempenhar um propósito que é o que eu estou fazendo aqui sobre junto com os irmãos ok? mas se eu ah, eu não fui reconhecido então eu vou sair eu vou porque eu quero ser outra coisa isso não faz o menor sentido sabe por quê? porque nós já morremos não sei se os irmãos já entenderam nós já morremos ok? nós estamos mortos nós morremos com Cristo então não tem como nós ser humilhado porque quem está morto já não tem mais humilhação entende? então você tem que estar com Cristo cada vez mais pegando a sua cruz cruz é você caminhar pra morte agora se você sair porque você quer estudar a palavra porque você quer desempenhar um propósito porque você quer evangelizar porque você quer ter paz leveza quer usar a barba quer colocar uma bermuda quer ter uma vida quer pregar mas também quer ser livre pra ser feliz como muitos aí estão fazendo tá tudo certo acredito que você está no caminho certo se eu sair da CCB e de vez em quando ir tocar em um ensaio regional quieto na minha e errado não se você estiver alinhado com tudo que eles dizem que tem que ser um músico o músico ele tem que não tem que ser membro ali tem que ser membro ok? o músico ele pode usar barba ele não pode usar barba então é assim é isso que não ou pega o pacote completo ou vai viver a vida é assim não é que eu estou sendo rude mas ou fique ali da forma que eles querem ou vai viver a vida e vai pagar o preço eu tinha tuba eu tinha baixo eu vendi tudo entende? gostava de tocar claro mas eu já não era do ministério e entende? 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 vamos lá deixa eu continuar aqui espero que eu não tenha entendido com o coração tá? gente deixa o like aí ok? é importante para o canal vocês deixarem o like aí eu estou frequentando a CCB mas vou pouco mas não vou não vou parar não Lu LuSTS preste atenção Lu eu não sei se é o Lu irmão se é Lu irmã preste atenção eu estou frequentando a CCB mas não mas vou pouco mas não vou parar não por que parar? se lá você está encontrando a palavra de Deus se lá você está se sentindo bem se lá por que você vai parar? só que procure não a CCB procure Jesus Cristo lá dentro se você o encontrar lá dentro fique se você não encontrar ele lá não fique se você não encontrar Jesus nesse canal não fique você precisa estar conectado com Cristo se você encontrar ele lá e em nenhum momento na minha vida eu não sou louco de falar que ele não está lá ok? então se você porque tem gente de tantas igrejas de tantas comuns tem uma porrada tem gente que a comum é pregada a palavra verdadeira embora eu acho isso é bastante difícil porque é ensinado muitas coisas contrárias mas enfim se está fazendo o bem fique e deixa Deus te guiar ao que Deus quiser da sua vida tá bom? minha filha ainda não é batizada e ama congregar a mesma irmã irmã não tem não tem pra que você sair se está vivendo ali o primeiro amor você está ali vivenciando congregando glória a Deus seja um vaso nas mãos de Deus deixa Deus te usar pra alguma coisa nessa terra que ele vai querer te usar e ele vai te levar pra onde se você der essa abertura pra ele ele vai te levar aonde ele ele quiser te levar entende? irmão de milso graça e paz consegui chegar glórias a Deus pergunta interessante afinal qual a importância do modo que nós vestimos perante Deus? é bastante importante é bastante importante que você vê no jardim chamado Éden quando o casal pecou se não houvesse uma importância Deus não faria uma túnica pra eles entende? a nudez do homem e da mulher ela tipifica na bíblia inteira tipifica o pecado entende? quanto mais uma mulher descoberta as pernas os seios quanto mais ela está a mostra mais é evidente a sua nudez entende? e muitas vezes isso mostra alguma fragilidade alguma questão espiritual ah, mas então toda mulher homem também mesma coisa mas então não, não estou dizendo que toda mulher que veste uma roupa assim eu estou dizendo que a nudez tipifica o pecado na bíblia ok? por isso que Deus vestiu Adão e Eva antes de tirar eles do jardim beleza? bora ter uma revelação espiritual ali mas é isso tá? agora irmão pode usar uma blusa de alcinha? cara tá decente tá cobrindo o seu corpo tá? agora não é por isso que vai precisar colocar aqui sabe? ou como fleira só é isso que a gente precisa ter é esse temperamento irmão o que pensa o uso do véu pelas mulheres da CCB? eu acho que isso se tornou uma idolatria é o que eu penso sabe? então é isso é muito 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 complicado gente deixa o seu like aí vai digita no joinha aí pra nós alcançar mais pessoas e digita aí também se tá servindo pra você essas respostas se tá funcionando ok? eu já cansei de falarem de ver falarem do anjo no público da CCB é tem que falar um pouco mais de Jesus né? no mínimo olha aqui ó guida nem precisa perguntar né? mas temos que nos vestir com decência né? entende? é isso é vestir com decência ok? mas é e discernir também precisa discernir em qual ambiente você tá né? é que eu falei que a irmã tinha sumido a irmã está com uma gripe muito forte nem conseguia mexer no celular nós vamos orar pelo superchat apresentar a colaboração dos irmãos e nós oramos por todos e pela irmã também no final tá bom? mas foi só uma brincadeira irmã Eliana boa noite tudo bem? Márcio Rosa irmão Daniel como que fica aquela profetisa que Saúl foi consultar a respeito quando o profeta Samuel morreu é pois é ali é um texto bastante complexo e complicado que ele tenta ressuscitar ali né? ou voltar dos mortos o Samuel pra que ele pudesse conversar com ele então aqui nós precisaríamos pegar o texto para poder investigar ali pra te mostrar isso daí mas perceba que o Saúl chega e fala que ele queria falar com o Samuel e ele vai pegar o Samuel lá pra falar com ele e a mulher fala o seguinte eu vejo um homem e ela fala os trajes dele assim, assim, assim e o Saúl que fala é Samuel entende? a live passada eu expliquei um pouco como funcionam essas questões de demônios mas outro dia nós podemos pegar esse assunto aqui e falar tá bom? um pouco mais profundo não foi dessa forma a minha pergunta não estou me referindo a vulgaridades olha só é muito importante o Guida Guida Bonfim se até eu também a minha pergunta minha resposta foi rude minha resposta foi é que às vezes eu pego uma pergunta aqui e eu tento responder pra todos e eu acabo pegando o gancho e não é para a irmã que eu tô falando é como se a irmã estivesse falando assim ah, eu quero ficar semi-nua não, não é isso que eu falei e se foi esse o sentido pra todos aqui desconsidere isso reconsidera a minha formatação aqui que eu vou falar eu tô dizendo que a vestimenta tem que ser com pudor mas a irmã falou que o que importa a nossa vestimenta pra Deus foi nesse sentido que eu falei agora realmente isso nós temos que pensar e repensar porque muito mais dessa questão que nós estamos falando de modos e costumes está ligado a religiosidade e nada de Deus isso com toda certeza tá bom mas ninguém se sinta aqui ofendido pelo menos quando eu falo quando eu respondo não é essa a intenção pelo amor de Deus e se eu falar alguma vez é pegando uma pergunta pra falar pra todos vocês às vezes não tem noção quantas perguntas eu recebo por dia então às vezes eu pego uma pergunta aqui eu tô pensando em outras que me fizeram mas se ficar chateado me fale aí tá mas não é pra ficar não Guida assim porque até calça podemos usar de forma larga se for larga não vejo problema é se eu gostasse eu usaria sim é é isso daí vai de cada uma né de cada um eu a minha esposa eu sou o observador dela né então quando ela coloca uma calça eu observo se está decente mas também se for pra colocar uma calça parecendo de skatista eu vou falar pra ela não dá não não vai rolar entende? calça feminina é calça feminina né então não tem como não marcar um pouco o corpo é igual uma saia como que a saia não vai marcar o quadril da mulher as pernas não tem como agora quando você coloca aquele negócio justo então né luma manda estava sempre por aqui hein luma amém deixa eu ver se é uma pergunta a ccb é uma ditadura o ricardo moro diz o ministério de ancião é maligno foi o mesmo que matou jesus cristo quando ele estava perante o cinedro não é diferente nos dias de hoje juízes assassinos de almas é eu não tenho como discordar muito do irmão é sei que isso não é não pode generalizar é sabe não pode generalizar não são todos tem muitos homens de deus muitas pessoas boas muitos homens orando chorando lutando pelo reino por cristo mas realmente existe alguns sim que acontece isso a lu disse ricardo não existe uma denominação perfeita põe isso na cabeça onde as seres humanos há erro é eu entendo lu com todo amor mas já pensou se pensasse assim na época de cristo paulo mesmo não teria se desligado dos fariseus não teria seguido a cristo ele teria ficado ali com eles ah todos tem problema então não tem nem pra que falar pra alguém sair da igreja católica e vir pra congregação se nós pensarmos assim que toda igreja tem problema eu acho eu acho isso assim um argumento não muito não muito forte sabe mas não estou aqui pra julgar o argumento de ninguém mas eu acho um argumento que não é muito resistente pra isso né todas igrejas tem problemas sim mas tem problemas que nós não podemos negociar né questão de leitura da bíblia estudo da bíblia pecado de morte rebatismo são coisas que não podemos negociar porque depois com cristo não vai ter essa sabe não vai ter essa conversa agora estou entendendo irmão agora entendi mandreão mas se estamos em pecado não podemos tomar ceia não agora entendi alguém está fraco e a pessoa que mais precisa da ceia não pode tomar olha que loucura é procura irmã um pouco estudar um pouco então a pessoa a pessoa está fraca ela cometeu um ela teve um desafio um acidente espiritual o que vai fortalecer é o sangue de cristo o que nos renova é a ceia e aí a pessoa não pode tomar a pessoa que está em pecado eu estou falando calmo aqui entende irmã eu estou falando calmo com a irmã mas olha só olha aqui eu acho que a irmã é Lu não sei pode ser Lu mas tem uma flor eu acho que tem uma flor a bexiga Lu mas eu não quero expor aqui não é uma questão a ceia é uma coisa muito séria claro que é sério claro que é sério mas Lu pensa comigo o pecador não pode tomar ceia então por favor de todo o coração cuidado e a próxima ceia não tome não tome ceia a próxima não tome a próxima ceia porque se não também você vai estar fazendo algo errado porque com certeza você também está em pecado como eu entende agora a pessoa cometeu um delito mais grave ok é aí que ela precisa tomar a ceia e do apoio dos irmãos para que ela se fortaleça se eu estivesse em fornicação eu não vou ficar dando atenção para isso aqui sabe já dei atenção já expliquei se eu estivesse em fornicação eu não tomaria por respeito a Deus é isso daí que Satanás quer Lu que nós pensamos por respeito a Deus eu pequei eu não posso orar eu sou tão bom eu sou tão bom eu sou tão bom eu sou tão maravilhoso sabe e assim nossa eu não aceito o meu pecado e eu não aceito que eu errei e o meu ego a minha vaidade é tão grande que eu não posso tomar a ceia e eu não posso nem orar porque o meu ego é muito grande agora quando Jesus se deparou com isso no templo e tinha um pecador lá e o outro dizendo eu faço oração eu faço jejum porque eu e tal o pecador sabe o que ele fala falava o publicano isso daí com a cabeça baixa eu nem digno de olhar não sou por quê? por quê? fala pra mim porque isso que eles sabem não é nada em vista dos meus pecados e qual que foi aceito por Deus? entende? então nós devemos entender isso daí entender que quem está fraco precisa da ceia precisa da ceia Satanás quer que nós pensamos assim nossa eu não posso mas Deus já sabe de todos os seus pecados Deus sabe vou falar pro Zé vamos pensar que aqui tem um Zé então Zé Deus já sabe que você não presta Deus sabe Deus sabe a Maria também Deus sabe que você não presta também Deus sabe Deus sabe que eu também Deus sabe que nós não prestamos ele já resolveu isso daí ele já resolveu isso aí faz tempo ele já sabe que nós não presta e claro que ele sabe se ele não soubesse ele não tinha enviado o filho dele pra nós sabe e ele não renovava as bênçãos e as misericórdias dele todos os dias ele sabe e ele sabe tudinho ele sabe que se ele descuidar da gente a gente não consegue resistir ao mal né a voz de Deus boa noite boa explanação dignamente é reconhecer a nossa incapacidade sem Cristo exatamente agora eu vou começar a responder alguns irmãos que ainda não fizeram perguntas tá o que o irmão acha das doutrinas extraídas da Bíblia porém sabemos que existe o choque de cultura com certeza não dá pra nós entrar nisso aqui agora mas tem coisas que nós é princípio um princípio o que é princípio princípio ele é você não pode matar ninguém isso é um princípio então o princípio ele vale aqui ele vale na China ele vale na África ele vale na Rússia é um princípio de Deus princípio é em todo lugar agora as questões de modos e costumes é totalmente regional né a Lu disse que tem que estar em paz pra tomar ceia exatamente tem que estar em paz mesmo até pra você trazer uma oferta a oferta é tão séria que pra você trazer oferta você tem que estar em paz qual é a forma litúrgica correta se for ver biblicamente todos né da bíblia dos dias de hoje é totalmente diferente do antigo testamento né a liturgia dos cultos né se a gente precisa ir se adequando Carlos Andrade estou em dúvida sobre a vinda de Cristo creio que ele já veio sim ele já veio agora ele vai voltar né não tenha dúvida disso ele vai voltar se você achar que ele já veio na segunda vinda não faz muito sentido irmão irmão eu posso usar uma calça decente um anel sem culpa irmã se livra desse peso se livra desse 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 jugo tão pesado bom Daniel sempre aprendi que devo orar de calça e não consigo orar de shorts isso tem a ver com o que aprendi dentro da CCB ou se eu começar a orar de shorts minha oração não será ouvida é entende entende isso gente entende essa questão compreende isso como que a oração não vai ser ouvida né irmão às vezes o irmão até sabe mas ele faz a pergunta para que outros possam ficar sabendo né pergunta do super chat deixa eu responder a pergunta do super chat saudação a paz de Deus a paz do Senhor qual é a certo isso é dogma claro que é a paz do Senhor a paz de Deus graça e paz a paz de Cristo satanás não tem como dar paz pra ninguém né então vamos lá eu vou fazer o seguinte essa pergunta aqui como eu já tenho várias várias perguntas aqui pra responder e é uma pergunta que eu quero dar um embasamento espiritual sobre batalha espiritual nessa questão não religiosa paz de Deus amém me explique porque não podemos ir nas festas de casamento dos que se casaram na igreja católica os parentes ficam muito chateados com isso isso é um problemão verdade na quinta-feira eu vou pegar isso aqui pra responder eu vou até pedir pra anotar pra me responder com mais profundidade isso pra você entender o embasamento tanto bíblico quanto espiritual não sobre religião rapaz de Deus conheci um irmão que se encontrasse uma irmã na rua de saia curta ou blusa sem manga ele fingia que não conhecia passava e não saudava isso é o de menos Raquel eu já vi irmãos que tem um aparelho de televisão ali ele entra de costa a simplicidade a ignorância é tão grande que entra de costa fica de costa pra não ver sabe é como se fosse é existe essas ignorâncias né ignorância o que eu falo é falta de conhecimento irmão como saber se sou amada por Jesus ontem o irmão começou a falar e não concluiu ô minha irmã perdoa perdoa mas eu não tenho como entrar nesse assunto hoje senão vou perder o viés que nós estamos falando mas você sabe que você é amada por Deus por aquilo que ele fez na cruz por você ele te amou de tão profunda maneira de uma maneira tão profunda que ele deu a vida por você não existe sinal maior do que esse agora é só acreditar e desenvolver a fé sabendo que ele fez isso por você ok agora como você sentir o amor de Deus aí é uma outra questão que nós podemos falar volta na quinta-feira que talvez nós entramos mais nessa questão tá bom você acha que a CCB um dia Moisés Fernandes perguntou vai liberar o uso de barba para o ministério porque só é permitido o bigodinho pois é o bigode pode a barba inteira não pode é é umas coisas que é difícil de entender né mas não vai liberar nem se Jesus descer na terra é a minha resposta Moisés Fernandes está aí chegou nossa professora de português aí é de português né seja bem-vinda graça e paz a paz de Deus seja bem-vindo todos que estão chegando por aí e quem está chegando deixa o seu like nós vamos aqui mais alguns minutos para responder o máximo que nós conseguirmos tá bom Daniel tem algum vídeo sobre sempre dizerem somos o sal da terra e luz do mundo para justificar as regras da CCB bom isso daí é uma verdade nós somos o sal da terra e a luz do mundo né isso daí tem um contexto enorme muito lindo muito profundo mas é totalmente fora do contexto que a CCB usa né a CCB usa é sabe eu estou respondendo aqui irmãos então não é que eu estou denigrindo não é que eu estou criticando não é que eu estou ah irmão só para ficar falando mal não não é que eu estou falando mal não só estou respondendo é acabam usando isso contrário entende contrário para falar que lá é a graça isso é proselitismo né ah mais está desde o início ô minha irmã eu não vi se a irmã colocou o nome aí seja bem vinda a irmã está sempre aí com a gente irmão Daniel quando uma pessoa diz que lavo minhas mãos da sua alma isso que falam tem algum fundamento falaram isso para minha filha de 15 anos quando saiu da CCB se foi Jesus Cristo que falou isso se ele desceu na terra novamente e falou se não é só um religioso falando é só um religioso se achando no direito de fazer alguma coisa ou salvar alguém pelos seus modos e costumes né pela sua santidade qual a diferença entre o que é preparado nas igrejas evangélicas e os calvinistas falam que é predestinação a salvação nós estamos falando sobre o uso e costume nós vamos falar outro dia sobre predestinação e livre-arbítrio né irmão sempre fico perto da minha família Priscila Oliveira disse mesmo eles me tratando muito mal me sinto culpada por estar perto e culpada por me afastar qual seria o seu conselho depende o porquê que a irmã fica perto né irmão sempre fico perto da minha família mesmo eles me tratando muito mal isso é uma dependência normalmente quem vai falar assim de um comentário né mas normalmente é uma dependência emocional isso daí está muito mais ligado ao passado está ligado a carência emocional da criança ó chama Priscila né então normalmente a Priscila criança por volta de 7 anos até 12 anos de 5 anos a 9 anos essa faixa aí não foi abraçada amada não ouviu eu te amo você é importante pra mim e a Priscila se não se curar disso ela vai viver uma vida inteira buscando alguém que possa dar isso pra ela e na mente vai estar acreditando que é a mãe e o pai e os parentes então precisa entender isso emocional pra se libertar 99% dos frequentadores da CCB não são seres pensantes infelizmente só falam amém para o ancião e toda a doutrina herética é um comentário pesado eu acredito que é 99% mas muitos eu acredito que acabam sendo CCB é a escola do ódio e julgamento infelizmente o povo lá aliás eu carrego um ódio violento e eu fico tentando dar instrução pro povo aqui pois é um irmão que disse o seguinte na CCB o homem não pode mostrar as pernas mas a mulher usa, sai e mostra a perna fica meio estranho né pra você ver são coisas que não faz sentido né só pra gente pensar Regiane Ramos tá sempre aí com a gente também eu saio da CCB eu saí da CCB tem 7 meses mas não consigo usar calça comprida e nem bermuda mas devagar você vai conseguindo sabendo dos princípios mas você vai conseguindo enfrentando essas crenças isso são prisões né são correntes pesadíssimas que tem na mente são crenças emocionais parece pesadíssimo parece que a gente tá fazendo um erro primeiro quem sai da congregação e eu não tô incentivando ninguém a sair mas fica parecendo que a pessoa tá cometendo um pecado né fica parecendo que a pessoa tá abandonando Deus Luvas com celos tá por aí Daniel eu não entendo o homem tem que se esconder as canelas cabeludas e a mulher são obrigadas a mostrar as canelas lindas e torneadas a irmã puxou a sardinha pro lado das irmãs aí hein mas não é eu não qualquer um vai falar que a irmã não tá errada não porque se colocar em comparação a perna do homem e da mulher gente não tem comparação né você que não deixou seu like estamos passando aqui uns minutos a mais hoje pra tentar responder mais uns 10 minutinhos vou tentar responder o máximo que eu conseguir aqui quinta-feira nós voltamos ok estaremos com os irmãos aí respondendo tentando te ajudar hoje estamos falando de modos e costumes se não der pra responder tudo nós voltamos falar sobre isso tá somando aí responde aí os irmãos aí tá servindo por alguma coisa isso acho que sim acho que não estou na cidade do Paraná jacarezinho estou querendo vir embora pra cá pra cá será pra onde estou com medo de criar expectativa Deus me dar um não de novo explica pra nós quando que Deus te deu um não qual que foi esse não a Nubia tá dizendo sou de São Paulo capital tenho irmã quando me vê de calça nem saúda mas estou em paz pois uso calça porque me dá mais conforto pra trabalhar rapaz é isso aí mesmo esquece esse povo esquece levanta a cabeça e vai em frente é um povo religioso que gostam me desculpa se você faz parte disso mas gostam de se juntar em almoços e jantas pra falar você viu a saia da irmã você viu que ela cortou o cabelo você viu que ela é aquela irmã cheia de vaidade é assim que eles fazem a irmã disse minha irmã não usa calça mas usa biquíni bebe cerveja é da CCB e me chama de seitar vou até tirar o nome da irmã daqui mas é assim tem muitos que não usam calça mas fazem cada coisa não isso é a religiosidade é a religião que ensina isso infelizmente mas é a religião convido o Jefferson Cano não sei quem é irmão amém sou o CCB amo muito só que é muito falta de entendimento da parte do ministério enfim então né uma igreja tão tão rica tão grande pensou podia poderia ser poderosa né estudo conhecimento e tudo isso né fazer algo fantástico a irmã a irmã Vera Lúcia essa live é para os corajosos destemidos sem medo de buscar conhecer a verdade somos livres em Jesus melórias a Deus irmão Daniel responde a Juliana Pimentel será que eu já respondi se eu não respondi manda aqui para mim de volta monta perguntando eu sou de São Paulo interior de São Paulo Santa Bárbara do Oeste do lado de Americana eu tenho barba e sou tratado como relés ralés será pelo supercrente da minha família é isso aí eu acho algumas perguntas aqui interessante para mim responder aqui irmão Daniel e a oferta irmão Daniel a oferta é o dízimo eu vi o irmão falar que tem cinco maneiras de dizimar quais são elas nossa irmão isso aqui é um treinamento é um treinamento se eu falar aqui vou receber um monte de paulada aqui na internet sem tem que pegar para fazer o treinamento eu já fiz algumas vezes mas nós vamos fazer ok mas entenda isso profundamente busque entender isso para que Satanás não roube as suas bênçãos entenda o primeiro que roubou aquilo que era de Deus foi Lúcifer só te falo uma coisa vocês que estão na live se Satanás nunca tivesse roubado o que era de Deus nós nunca precisaríamos dizimar nem ofertar só precisamos para provar que o dinheiro não é o nosso dinheiro o dinheiro não é o nosso Deus mas sim Jesus Cristo o único Deus que na Bíblia Jesus chamou de Deus com D minúsculo foi Mamon que é o cidadão do demônio do dinheiro entende? mas é você precisa se orientar a isso gente é uma você percebe lá no Éden Deus colocou quatro árvores uma delas ele falou é minha colocou no meio das coisas de Adão e falou não come porque é minha é a mesma coisa é um princípio ok princípio é antes da lei mesma coisa que Caim e Abel saíram do Éden e já saíram fazendo oferta já ofertando porque Deus requer isso da nossa mão deposite o dízimo em alguém que precise ajude seu próximo necessitados irmão eu não vou entrar nisso agora se não segue de Jesus se não meu Deus do céu mas não é assim não é assim o dízimo nunca foi para você fazer para você usufruir dele e comprar o que você quer com ele ou você pagar você faz o que quer com os seus 90% o dinheiro de Deus você não pode tocar o dinheiro de Deus nunca foi para você o de Deus é de Deus você só precisa empregar ele no lugar certo você só precisa empregar ele numa terra boa mas fazer com isso daí é a maior aberração que Satanás tem disseminado nesse planeta não você tem que comprar cesta base que levar para os pobres engraçado que Jesus não mandou fazer isso preste atenção chegou um lá ungiu Jesus eu acho que era 30 denários ou 300 denários eu acho que era 300 denários o valor do ungüento um denário é o valor de um dia de trabalho e o Judas falou era melhor é isso que Satanás tem sabe disseminado era melhor vender e dar aos pobres e por que Jesus não patrocinou isso o que Jesus falou lembra o que Jesus falou os pobres sempre tereis convosco eu não Deus nunca se confundiu a respeito disso o que é Deus é de Deus é de Deus e acabou mas nós podemos fazer oferta levar cesta básica só com o que é nosso o que é de Deus você leva aonde você congrega onde você toma ceia onde você se alimenta espiritual e se você acha que a terra não é frutífera vai atrás de uma terra frutífera e semeia ali porque Deus vai requerer isso como obediência da mão de cada um muitos não prosperam por esse motivo aí aparece o Zê de Macedo o uso do chapelão lá e aí são bandidos e não tem nada a ver uma coisa com outra saiu de um sistema e está montando outro não sei o que o curmão está falando aqui deixa eu continuar respondendo a irmã Marcia fez um super chat eu acho que é alguém aqui que está fazendo uma pergunta aqui é um irmão ancião irmão ancião do estado do Pará irmão que tem vários irmãos que me chamam aqui mas depois da live a gente conversa não dá para me atender irmão agora a irmã Marcia fez um super chat Aline coloca a pergunta da irmã Marcia aqui para mim fazendo um favor que eu já respondo o super chat da irmã irmão Daniel a oferta é o dízimo eu ouvi o irmão falar que existe cinco maneiras é isso que eu já respondi levava muito a sério essa parte de oferta eu quero aprender eu não levava muito a sério a irmã está perguntando pela segunda vez irmã leve a sério sim leve a sério mas seríssimo pergunte a Deus fale para o Espírito Santo pergunte para ele o quanto isso é sério tanto para suas bênçãos para sua casa e é um cumprimento de uma primícia de um princípio ok hoje você não faz pela lei você faz por dois motivos honra e gratidão Satanás ele vai lutar com você com todos em dois pilares principais adoração e oferta é só você ler a Bíblia a Bíblia gente olha que eu sei que todos aqui acham eu não estou pedindo dinheiro para ninguém né tanto é que vocês aqui não congregam comigo então eu só estou dando instrução para vocês ok mas preste atenção a Bíblia fala mais o nome do dinheiro quase que de Jesus eu acho que fala mais disso mais do nome do dinheiro é tão importante mas você precisa estudar não dá para mim né vamos lá ô irmã Zizien Oliva Deus abençoe pelo seu trabalho eu sou esposa do Gerdé Oliva ô irmã Deus abençoe falou muito da irmã quando veio aqui Deus abençoe a irmã bom Daniel fala um pouquinho por favor a respeito do julgo desigual mas eu falo diga aí embaixo que eu já estou baixando as mensagens aqui diga se é sobre sobre casamento é isso? jogo desigual no casamento ô Aline mas você tem a pergunta da irmã? ou se a irmã faz novamente para mim por gentileza que a pergunta dela já subiu lá para cima e eu vou aqui mais uns minutos para me responder esses irmãos tudo aqui a Santa Ceia tem que tomar todo mês se fosse ver o que a Bíblia fala toda vez que nos reunirmos então seria todo culto entende? que o mais certo nem se é a Igreja Católica que tomam pelo menos aos domingos só que eles tomam de uma outra forma né estou dizendo as datas mas eu vou ver se na quinta-feira eu falo um pouco mais sobre a Ceia e sobre um outro assunto aqui que me perguntaram também que é profundo a Elaine Domingos ó gente essa moça aí não dá para me pegar a mensagem dela a Elaine Domingos que está aí ela que faz todas essas artes do canal arte não é bagunça não é todos esses banner essas coisas aí glória a Deus pela vida dela sim Luiz a lavagem cerebral é feita no batismo onde dizem que Cristo está vindo e amanhã pede pode ser tarde se batizar isso é uma loucura né após o batismo eles leem o tópico de ensino e pedem coletas para a construção mas falar o que sobre o julgo desigual se for em um casamento o apóstolo Paulo ele diz o seguinte para que a mulher não separe do esposo mesmo estando em julgo desigual porque a própria mulher santifica o marido e o marido santifica a mulher ok é isso que Paulo diz que pela pelo porte da mulher pelo porte do homem pela sua conduta vai santificar o esposo e o esposo vai santificar a esposa no leito beleza aí eu pergunto Cristo não estava voltando eu não peguei a outra pergunta do irmão a irmã que fez o superchat perguntou o seguinte deixa eu pegar a pergunta do irmão aqui antes que ela some seria possível explicar melhor sobre a oferta quem for nem que for uma pincelada sobre esse assunto sim olha só eu só tomo cuidado aqui porque aqui tem um monte de gente né então a oferta gente a oferta é voluntária você faz uma oferta na igreja você faz uma oferta na vida de alguém você faz uma oferta para uma obra missionária isso é oferta dízimo é obrigação você é obrigação você entregar ok você tem que entregar é a parte de Deus é a árvore que estava lá no jardim ok isso daqui dá um problema danado na internet né porque aqui entra todo tipo de gente nem todos estão na sintonia para compreender que isso é dado no espírito ok satanás vai lutar muito para que toda vez que fale disso desperte ira nas pessoas mas o dízimo você tem que fazer você deve fazer daquilo que entra líquido na sua mão primícia você pega os seus primeiros frutos não é o dízimo a primícia primícia é você é pegar quando acontecia a colheita então tinha os frutos que amadureciam primeiro esses eram os frutos da primícia ok então eles retiravam e levavam é para o sacerdote não era para o templo que ali alimentava primeiro os estágios alimentava os o sacerdote os levitas os músicos os porteiros ok e depois vinha os órfãos as viúvas e os estrangeiros era para isso que era levado para o templo mas as primícias os primeiros frutos que amadureciam eles levavam para o sacerdote entregava para o sacerdote o sacerdote não usava para comprar cesta básica ele usava para ele era a forma de Deus prover e abençoar o sacerdote e através da primícia Deus promete sempre prometeu que os celeiros iriam transbordar primícia é um princípio oferta é um princípio dízimo precisa cumprir é um mandamento tá certo? irmão eu entendi agora é o David Miranda eu entendi bem essa questão da oferta vixi sobre oferta também e já estou preparando minhas finanças para levar bem certinho coisa que eu não fazia mas eu estou em dúvida tem que ser 10, 20% o que eu senti mas nunca senti nenhum valor nem nunca vai sentir nem nunca vai sentir nossa quanta pergunta de oferta é um assunto que eu nunca abordei aqui porque é tanta pessoa ignorante que não não estuda nada e vem quando você deixa de fazer isso você acaba trazendo a improsperidade para sua casa para o seu lar é fato é fato pode ter certeza então sobre 10% 20% vamos abordar isso na quinta-feira vamos abordar isso mas é nós cumprimos 10% os fariseus cumpriam 10% a risca sabe o que Jesus falou se vocês não é não é ser superior como que ele falou se vocês não ultrapassarem os fariseus no que eles fazem não é essa palavra eu me esqueci é rapaz eu esqueci como que fala jamais entrará no reino mas eu esqueci a palavra mas nós devemos fazer mais do que os fariseus e na verdade se você viver e fazer o reino você vai investir muito mais que isso você vai entregar 10% você vai buscar irmão para fazer isso você vai buscar irmão para fazer aquilo você vai ajudar porque tem que comprar não sei o que a sua vida é para isso só que quanto mais você tira mais Deus provê a sua vida porque a riqueza não vem do seu trabalho você tem que trabalhar você tem que se esforçar você tem que aprender lidar com isso mas a riqueza vem das mãos de Deus das mãos do Criador ok nossa nossa gente me perdoa nossa seria impossível eu nem tinha visto isso aqui me perdoem mesmo tem eu acho mais umas 300 perguntas e não será possível eu responder mas vamos fazer o seguinte quinta-feira eu vou ver se eu até recupero essas perguntas mas quinta-feira esteja aqui novamente ok ah teve uma irmã que compartilhou aqui chegou a última mensagem se não excederem a justiça dos fariseus Deus abençoe irmã Verônica Deus abençoe é bom que o povo está aí ajudando se não exceder a justiça do fariseu era dar o dízimo até da hortelã e do cominho até da hortinha que o cara tinha no fundo de casa ele tirava o dízimo e Jesus falou assim não exceder entende então nós devemos exceder essa justiça aprenda de Deus se o que o irmão Daniel está te falando servir o Espírito Santo ore que ele vai te revelar ok mas você precisa mas você precisa buscar de Deus o que ele tem para você e princípio tem que ser cumprido ok gente não é o que o que o povo diz ou que sabe mas você precisa ficar com a palavra e o próprio Deus vai te é impressionante faça o que Deus te mandar faça aquilo que Deus te ensinar que não são todos que vão receber essa palavra pode ter certeza irmãos então quinta-feira a irmã colocou aqui para mim poxa vida obrigado Verônica porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus de modo nenhum entrareis no reino dos céus entende obrigado obrigado por compartilhar com a gente aqui entende isso aqui está falando de reino entende não é de salvação você não precisa dar oferta porque você quer ser salvo isso aqui é para entrar no reino você tem que cumprir isso se você quer entrar no reino a irmã Marcia que perguntou isso daqui muitos estão sendo roubados por não entender isso tem que entender sobretudo isso daqui é o que eu posso falar para você de coração eu faço eu cumpro isso na minha vida e a partir de que eu comecei a cumprir isso tem que fazer tá bom mas tem que entender primeiro não fazer porque eu estou falando fazer porque gente olha só era live de uma hora já está quase duas horas e eu estou aqui para servir você tem aí os irmãos que compartilharam o superchat comigo com esse canal quero orar por vocês vamos orar Deus em nome de Jesus Pai quero apresentar todas essas colaborações não sei se foi oferta ou se foi uma doação tem também algum irmão que fez um pix ontem Deus abençoe esses que estão colaborando com esse trabalho e que cada alma que é alcançada eu sei que o Senhor retribuirá eu sei que isso não tem nada o que faz com que nós possamos pagar a graça pagar o seu favor que o Senhor tem feito por nós mas eu sei que as tuas bênçãos estará sobre todos também eu quero te pedir que o Senhor abençoe cada um que compartilhou cada um que colaborou cada um que fez um superchat abençoe a vida de cada um o trabalho a empresa prospere multiplique que o teu Espírito Santo possa revelar a cada um a tua verdade e somente a tua verdade tudo que for de Satanás tudo que foi empecilho de Satanás arranque da vida dos teus filhos e nós te agradecemos por esse trabalho apresento ligo essas ofertas essas colaborações no céu assim como está sendo ligado na terra tudo eu te peço no nome de Jesus amém e amém gente obrigado pela sua presença aqui obrigado desejo que Deus possa te abençoar grandemente poderosamente obrigado de todo o coração quinta-feira nós estamos novamente e eu vou continuar com esse mesmo tema para mim tentar responder o máximo de pergunta possível estou tentando ser o mais objetivo possível tá bom obrigado um grande abraço ore por mim continue orando por todos seja bem-vindo a esse canal essa família que só está crescendo se inscreva aí e compartilhe tem muito conteúdo aqui de graça só para você sentar e aproveitar obrigado pela sua presença aqui de todo o coração obrigado aqui somos todos iguais tá certo fica com Deus um grande abraço obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco tá tchau Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí